Fala galerinha do canal Palpites Esportes, galera para este domingo dia 2 de agosto de 2020 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês, mas antes de começar com os palpites Gostaria de dar um aviso muito importante para vocês galera Para vocês aí que gostam muito de times brasileiros, de estar apostando em clubes brasileiros Daqui a pouco vai sair o vídeo só com times brasileiros galera Então se você não é inscrito, vá logo se inscrevendo, ative o sininho das notificações para não perder Assim que o vídeo for postado né Então sem mais enrolação, vamos começar com os palpites Selecionei 10 com clubes estrangeiros, beleza? Começando lá pela Entalha Série A, jogo aqui só para cumprir tabela galera É entre Spau e Fiorentina né A equipe do Spau fez um péssimo campeonato, foi rebaixado Beleza, terminou ali na última colocação Sendo a pior equipe do campeonato A equipe da Fiorentina aqui nesse confronto é favorita Porque tem melhores jogadores do que essa equipe aí do Spau Que já se conformou com o rebaixamento né Não está jogando mais nada, é só para cumprir tabela Por conta disso você vai de melhor opção nesse confronto Fiorentina para vencer jogando fora Está com medo de um resultado negativo Você pode optar para o jogo acima de 2,5 Já que são duas equipes que dificilmente estão fazendo jogos Com uma média de gols baixa Beleza? Pulamos agora para a Genoa e Verona galera É um confronto aí importantíssimo para a equipe do Genoa Porque é a última rodada do campeonato E a equipe do Genoa só depende dele para escapar completamente do rebaixamento Está ali na 17ª colocação do campeonato com 36 pontos Vai pegar essa equipe do Verona que não está brigando mais por nada Está só cumprindo tabela E o favoritismo total vai para a equipe do Genoa Porque com certeza vai partir para cima com tudo em busca dessa vitória Não tem mais nada a perder, é tudo ou nada E eu prefiro arriscar nele aqui nesse confronto Beleza? Então você vai de melhor opção Genoa para vencer jogando casa Está com medo de um resultado negativo Você pode optar para o jogo de ambas equipes marcas Porque são duas equipes que ultimamente tanto tem feito o gol Como também tem levado, tá certo? Pulamos agora para Leste e Parma A equipe do Leste que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas Apenas 2 boas vitórias A equipe galera do Parma que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas Apenas 2 boas vitórias na classificação A equipe do Leste vai jogar esse confronto aqui Torcendo por um possível tropeço da equipe do Genoa Que está ali na 17ª colocação do campeonato Aqui galera vai ser um jogo aberto com boas chances de gols Por quê? Duas equipes que tanto tem feito o gol como também tem levado Os últimos 5 jogos da equipe do Leste Todos os 5 bateu o ambas marca Nos últimos 5 jogos da equipe do Parma Todos os 5 bateu o ambas marca E eu não vejo uma melhor opção aqui A não ser o ambas equipe marca Beleza? Então você vai de melhor opção aqui O que? Jogo de ambas equipe marca Opção mais arriscada Se você quiser se arriscar Vai de Leste para você jogar no caso Porque a equipe do Parma Vai jogar só para cumprir tabela Não vai fazer nem esforço Com certeza aqui nesse confronto Tá certo? Pulamos agora para a Bela Rússia 20ª rodada Jogo entre Zodino e Bate Borisov A equipe do Zodino Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 derrotas 1 empate Apenas 2 boas vitórias A equipe do Bate Que nos seus últimos 5 jogos Vem da mesma forma Com 2 derrotas 1 empate Apenas 2 boas vitórias Na classificação A equipe do Bate Borisov É o 2º colocado A equipe do Zodino Por sua vez É o 5º colocado do campeonato Nesse confronto aqui O Bate Borisov É favorito galera Porque Além de estar mais bem colocado Na tabela do campeonato Também tem apresentado Um melhor futebol Tem melhores jogadores No confronto direto A equipe do Bate Borisov Tem levado a melhor Com 3 vitórias Apenas 2 empates Né? Nos últimos 5 confrontos Entre essas 2 equipes Por conta disso Eu vou de melhor opção Bate Borisov Para vencer jogando fora Está com medo De um resultado negativo Você pode optar Para o jogo De ambas A equipe marca Beleza? Pulamos agora Para a Bulgária Supercopa final Jogo entre Ludogorets E Plodiv A equipe do Ludogorets Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 empates E 2 boas vitórias Apenas 1 derrota A equipe do Plodiv Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 empates E 2 derrotas Apenas 1 boa vitória Vem péssimo demais E nesse confronto aqui O favoritismo total Vai para a equipe do Ludogorets Porque tem mais investimento Também tem apresentado Um melhor futebol E tem melhores jogadores E jogando em casa A equipe do Ludogorets É um bom mandante Como vocês observam Seus últimos 5 jogos em casa Tem 4 vitórias Apenas 1 empate Beleza? Por conta disso Eu vou de melhor opção Ludogorets Para vencer jogando casa Opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo acima De 2,5 Beleza? Pulamos agora Para campeonato Lá do Catar 19ª rodada Jogo entre Algarafa E Aldo Raio A equipe do Algarafa Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 derrotas 1 empate Apenas 2 boas vitórias A equipe do Algarafa Que nos seus últimos 5 jogos Tem 1 empate 1 derrota E 3 boas vitórias Na classificação A equipe do Algarafa É o primeiro colocado Como vocês observam A equipe aí galera Do Algarafa Está ali Ocupando a 4ª colocação Do campeonato Pelo fato aí Do momento Na classificação Do campeonato O Algarafa Está muito mais bem colocado Eu prefiro investir nele Mesmo fora de casa Nesse confronto Beleza? Por conta disso Eu vou de melhor opção Aldo Raio Para vencer jogando fora Está com medo De um resultado negativo Você pode optar Para o jogo De ambas Equipes marca Beleza? Pulamos agora Para a Coreia do Sul 1ª divisão 14ª rodada Jogo entre Bursan E usa Hyundai A equipe do Bursan Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 derrotas 1 empate Apenas 2 Boas vitórias A equipe do Usa Hyundai Que tem jogado bem demais Não tem nem muito o que falar Desse time Como vocês observam Seus últimos 5 jogos 5 vitórias consecutivas Na classificação A equipe do Usa Hyundai É o primeiro colocado Está ali empatado Sem número de pontos Com a equipe do Jambuk Beleza? E a equipe do Bursan Está ali na 7ª colocação Do campeonato E mesmo fora de casa Eu vejo o Usa Hyundai Vencendo Até com certa tranquilidade Esse confronto Até porque Ele está ali Querendo se distanciar Da equipe do Jambuk Beleza? Então você vai De melhor opção Usa Hyundai Para vencer jogando fora Opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo acima De 2,5 Está certo? Pulamos agora Para Paraguai 1ª divisão Jogo entre Serro Porteno E San Lorenzo A equipe do Serro Que nos seus últimos 5 jogos Tem 1 empate 2 derrotas Apenas 2 boas vitórias A equipe galera Do San Lorenzo Que vem em um péssimo momento Com 3 derrotas Apenas 2 empates Nos seus últimos 5 jogos Na classificação A equipe do Serro Porteno É o 3º colocado A equipe do San Lorenzo Por sua vez É o 11º colocado Do campeonato Nesse confronto Aqui está certo Que a equipe do Serro Porteno Tem os lados demais Não tem jogado lá Aquele futebol De alto nível Que tem Costumado sempre jogar Mas é o favorito Nesse confronto Porque tem mais investimento Também tem melhores jogadores Do que essa equipa Do San Lorenzo Por conta disso Eu vou de melhor opção Serro Porteno Para vencer jogando casa A opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo abaixo De 2,5 Está certo? Pulamos agora Para Guairena FC E Olímpia Assunção A equipe do Guairena FC Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 empates Apenas 2 boas vitórias A equipe do Olímpia Assunção Que nos seus últimos 5 jogos Vem da mesma forma Com 3 empates E 2 boas vitórias Na classificação O Olímpia Assunção É o 2º colocado A equipe do Guairena FC É o 4º colocado Do campeonato Nesse confronto aqui O Olímpia Assunção É muito favorito Porque tem melhores jogadores Também está muito mais bem colocado Na tabela do campeonato Mas eu vou preferir Investir em gols Porque É só vocês observarem Os últimos 5 jogos Dessas Dessas 2 equipes Os últimos 5 jogos Da equipe do Guairena Apenas um jogo Não bateu O Ambas Marca Nos últimos 5 jogos Da equipe do Olímpia Assunção Apenas um jogo Também não bateu O Ambas Marca Por conta disso Eu vou estar seguindo Esse retrospecto Partida em que você pode Está colocando o jogo De ambas A equipe Marca Opção mais arriscada Se você quiser se arriscar Vai de Olímpia Assunção Para você jogando fora Porque realmente A equipe do Olímpia Assunção Tem melhores jogadores Do que essa equipe Do Guairena FC Está certo? Pulamos agora Para a Suécia Primeira divisão Décima segunda rodada Jogo entre Gothenborg E Malmo A equipe do Gothenborg Que nos seus últimos 5 jogos Tem 5 empates Consecutivos Como vocês observam É impressionante Como tem empatado Essa equipe Do Gothenborg A equipe do Malmo Que nos seus últimos 5 jogos Tem 4 boas vitórias Apenas um empate Como vocês observam Na classificação A equipe do Malmo É o segundo colocado A equipe do Gothenborg Por sua vez É o décimo primeiro colocado Do campeonato Nesse confronto O Malmo É muito favorito Porque tem melhores jogadores Tem Só que o que acontece O Malmo Está com a defesa Batendo cabeça Está sofrendo gols A todo jogo Beleza E eu não vejo Uma melhor opção Aqui A não ser O Ambas Equipe marca É só vocês observarem Os últimos 5 jogos Da equipe do Gothenborg Apenas um jogo Não bateu O Ambas marca Nos últimos 5 jogos Da equipe do Malmo Também Apenas um jogo Não bateu O Ambas marca Por conta disso Eu vou de melhor opção Aqui O que? Jogo de Ambas Equipe marca Opção mais arriscada Se você quiser Se arriscar Vai de Malmo Para vencer jogando fora Porque a equipe do Malmo Tem melhores jogadores Do que essa equipe Do Gothenborg E está vivendo Um melhor momento No campeonato Tá certo? Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative o sininho Das notificações E se gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Tá certo? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquei todos com Deus E aguardem galera Que daqui a pouco sai O vídeo aí Dos palpites Dos times brasileiros Tá certo? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquei todos com Deus E fui!